Música Fala pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Zojoão E hoje pessoal eu vou falar pra vocês sobre a maior árvore do mundo Vocês já sabem qual é a maior árvore do mundo? Se já sabiam deixa aí nos comentários que eu vou dar um coraçãozinho, beleza? Mas pessoal, a maior árvore do mundo é uma sequoia gigante chamada General Sherman E nesse vídeo eu vou falar pra vocês algumas curiosidades sobre essa árvore Então já deixa seu like e se inscreva no canal, beleza? Então, vamos começar A sequoia gigante, cujo nome é em homenagem a um grande chefe da tribo indígena norte-americana, Sherrock Suu nome era Sequoia, ele foi inventor do alfabeto Sherrock Ela é nativa da Sierra Nevada, na Califórnia, região dos Estados Unidos com zonas áridas e verões quentes e secos Essa conífera da família Taxodiasse é a única espécie do seu gênero Ela retira sabiamente a umidade de que precisa da névoa em que a sua copa alta mergulha em cada madrugada Atualmente existem cerca de 30 mil acres de florestas de sequoias gigantes Que se localizam a uma altitude de 1400 a 23 mil metros As sequoias gigantes apresentam um troco grosso na base, fibroso e avermelhado Gerando um de seus nomes comuns nos Estados Unidos, Redwood Quase sem ramagem na parte inferior do tronco e sua copa é a única do topo Os ramos são pendentes com as extremidades curvadas para cima, assemelhando-se a uma coroa A maior sequoia, como eu disse, é conhecida como General Sherman Que foi nomeada em 1879 por admiradores da guerra civil norte-americana Apesar do volume, pessoal, ela não é a mais alta do mundo Ela foi estimada com cerca de 83 metros de altura e 7,3 metros de diâmetro Pesquisadores acreditam que seu peso aproximado seja 5.500 toneladas As pinhas da sequoia gigante são similares às da sequoia sempre-verde, porém são bem maiores Bem pessoal, como eu disse, a sequoia gigante é a maior árvore do mundo Só que existem outras espécies que são as maiores do mundo Mas a mais popular, que é a maior do mundo, é a sequoia gigante Então pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like e se inscrevam no canal Eu estou com o escuro ativo aqui no rosto, pessoal, porque eu estou com uma espinha e ela está meio inflamada E para quem tem espinha, sabe como é horrível Então pessoal, deixem seu like e se inscrevam no canal E até o próximo vídeo aqui do Zojon Fui! Fui!